Não foi uma boa apresentação do Ramon, por quê? Porque o Ramon perdeu o valor nessa apresentação enquanto... Fala pessoal, beleza? Na notícia de hoje, Tame e Júlio Balestrin jogaram a real para Ramon Dino, confira. Ah, tem o Ramon e o Urs, né? Agora era o da polêmica. Vamos colocar primeiro os dois juntos, lado a lado. E aí tem o Wesley também para a gente fazer o comparativo, né? Chamaram o Sebum para tirar a roupa para lá no meio também, ele falou não, estou tranquilo, só no Lívia. Lógico, jamais, né? Mais um encontro dos dois, né? Eles já competiram seis vezes, né? Um contra o outro. Seis vezes, cinco a um para o Ramon. Na minha opinião, não foi uma boa apresentação do Ramon. Por quê? Porque, novamente, ele vem de uma derrota para o Wesley. Eu acho que antes dessa... Eu acho que é importante os brasileiros entenderem a estratégia psicológica que existem nos eventos, né? O Ramon era considerado, sem dúvida absoluta nenhuma, o cara que vai substituir o Sebum. Eu acho que ninguém, todo mundo sabia disso. O Sebum já estava praticamente dando os reis para falar, quando eu parar, esse cara vai ser o campeão. Entendeu? Eu acho que os outros atletas já estavam com isso na cabeça também, aceitando o fato que o Ramon... Porque ele tem a melhor genética que ele vai substituir, o Sebum. E ele foi surpreendido, infelizmente, no Arnold, pelo Wesley, né? Porque ele não estava no melhor shape dele, ele admitiu que só fez a dieta por seis semanas. O que foi um erro gigantesco. Por quê? Porque você está já visto como o segundo melhor do mundo. Você não se expõe dessa maneira. Você não se expõe. Então, ele criou dúvidas agora. Então, agora eu tenho uma dúvida. Espera, não. Talvez não é o Ramon que vai substituir o Sebum. Talvez é o Wesley. Talvez é o Urs. Talvez é um outro cara. Já abriu uma porta. Você gerou dúvida. Você tirou uma coisa que era concreta, que todo mundo já via você. Então, era a chance agora, nesse guest posing, dele se reestabelecer um pouco. Do pessoal chegar e falar. Meu Deus. Não. Foi um erro. Foi um erro. Ele abre espaço até para a entrevista do próprio Urs, onde ele dá uma cutucada ali no Ramon. Perguntaram, começaram a falar para o Urs, você finalizou, você fez uma finalização para esse guest pose. Gente falando, não, usou diurético e tudo mais. Ele falou, não, eu só levo o meu trabalho a sério. Falou dessa forma, não comendo fora da dieta. Mas, veja, ele sabia. Isso daí é inteligência. Me desculpa. A gente é brasileiro. Então, a gente, obviamente, eu como juiz, eu tenho que ser ético e eu não tenho que ter preferência nenhuma. Mas eu também sou fã do esporte como profissional. Júlio, a gente quer um brasileiro ir bem, mas no final do dia eu tenho que julgar quem que é o melhor e eu tenho que ser honesto. O Urs sabia que ele ia pousar no Pittsburgh e ele sabia que o Ramon ia estar lá. E ele queria estar melhor que o Ramon para falar para o juiz, olha aqui, esse cara não é tão bom assim, como vocês acham. E o Ramon não podia ter permitido, na minha opinião, ele não podia ter permitido isso ainda mais com o que aconteceu no Arnold. O pessoal pode falar, mas tudo bem, ele ainda não está se preparando tanto. Tá bom, então não pousava. Então não pousava. Entendeu? Para que você vai pousar na frente de um outro competidor seu que está muito melhor, muito mais condicionado? Eu acho que dá uma impressão de vulnerabilidade. Para você, eu, de novo, ele ganhou, ele deu confiança um pouco para o Urs, na minha opinião. Então, eu acho que assim, estrategicamente, de novo, o condicionamento do Ramon não está ruim. Não está ruim. Se ele tivesse feito um guest pose, vamos, eu convido ele para fazer um guest pose agora numa sua conta de São Paulo. E ele vem assim, incrível. Tudo bem, sem problema nenhum. Depende do evento, né? Sem problema nenhum. Ele está ótimo para fazer. Um evento dessa importância, ele teria que estar melhor. É isso que eu quero que os fãs entendam. Agora, se ele sabe, espera um pouco, eu estou fazendo um guest pose com um dos meus diretos competidores, aí eu tenho que estar no nível do cara. Não posso deixar o cara estar no nível melhor que o meu. Se ele estivesse fazendo sozinho, estava excelente. A galera continuar falando. Entendeu? Mas não ficar do lado do outro cara que é o competidor dele e deixar o outro cara ter uma vantagem. Aí abre margem para esse tipo de comentário que o próprio Urs fez. Sim. Prepare as pipocas, pessoal. Está na hora de deixar os dinossauros. Sim. Entendeu? Ele sempre fala todo ano e sempre perde para o Ramon. Mas isso daí vai dando força para ele. Ele vai minando, vai minando, vai minando, vai minando. Entendeu? E vai criando um pouco de dúvidas. Existe uma psicologia em qualquer esporte. Não é só no fisiculturismo. Em todos os esportes existe uma psicologia de você trabalhar com os seus competidores. Ele não devia estar pousando do lado de um competidor direto como o Urs e deixando o Urs estar melhor que ele. Eu estou vendo aqui nos comentários a galera que está falando assim. O que vale mesmo no dia da competição? Realmente vale. É o que vale no dia da competição. Bom, mas o que o Tamer está falando é a visão que deixa isso para todo mundo. Entendeu? Tanto para os adversários quanto para os próprios árbitros. Exato. Olha, vamos... Como numa bolsa de valores. O Ramon perdeu valor nessa apresentação, enquanto o Urs supervalorizou nessa apresentação. Olha, o que a gente está falando não tem nada a ver com fisiculturismo. Não tem nada a ver com esportes. Você pega o Michael Jordan, você pega o Kobe Bryant e você fala para eles, ah, era um treino. O Kobe Bryant ou o Michael Jordan, os caras se matavam. Eles não deixavam o outro cara parecer melhor que ele no treino. Não deixava. Por que eles estão fazendo isso? Porque ele não quer dar um... Quando o jogo acontecer, que é verdade, ele quer mostrar para o cara já no treino que ele é melhor. Ele não quer deixar nem o cara sonhar que ele pode vencê-lo. Aquela questão de cinco horas treinar todo dia, o cara falou, vou chegar lá às cinco para treinar antes. Chegou lá às cinco, o Kobe já estava lá porque o Kobe foi quatro e meia. O cara tentou quatro e meia, o Kobe estava lá porque o Kobe chegou às quatro. É isso. É, você vê, eu e o Júlio, a gente foi fazer um treino de perna junto. A gente já está... Eu já estou aposentado por anos. Mas, cara, a gente não quer mostrar um para o outro que dá um espaço, que eu sou mais fraco. Vocês apertaram toda a barra da academia. Tortamos tudo. Tortamos, mas a gente não queria parar, porque a gente quer mostrar... Não, nós vamos até o final. É a mesma coisa. Se você está treinando sozinho, você quer dar uma relaxadinha, tudo bem. Mas aí chega o seu competidor lá na academia, você não pode dar uma relaxada na frente do cara. Não. Entendeu? Você não pode mostrar para o cara que você tem fraqueza nenhuma. Então, é isso que a gente está falando. O que vale é na competição, óbvio. Mas existe toda uma história antes da competição que você tem que tomar cuidado. Mas eu acho que isso daí é aquela coisa do próprio atleta em si, né? Tudo é disputa. Sim. Você não quer perder nada. Nem numa peteca que você... Mas eu acho que é tudo muito novo para o Ramon. Cada situação, ele vai aprendendo. Sim, ele vai amadurecendo, ele vai entendendo, vai aprendendo. A evolução do Ramon é essa. É a história dele. E ele tem o chip mais foda. É só ele fazer o tremo. Veja, ninguém na categoria, ninguém tem o potencial genético do Ramon. O Ramon tem um potencial genético melhor que o Cibamo. Agora, como a gente discutiu anteriormente, isso significa que ele vai ser Mr. Olimpia? Não. Não. Ele precisa de mais um fator. Ele precisa ser o cara que mais treina também. O mais determinado. Genética sozinha não ganha. É a melhor genética e maior determinação. Sim. Se ele tiver isso, ele vai ser seis, sete vezes, Mr. Olimpia.